Se você faz isso na hora de preparar o seu frango, pare agora! Eu vou te mostrar os riscos e a forma certa pra você fazer. Só que antes, me conta aí, você tem o hábito de lavar o frango? Você aprendeu o que pode ou o que não pode lavar o frango? Eu tenho certeza que você já deve ter visto aí pela internet essa discussão sobre se deve, se não deve lavar o frango antes da preparação, não é mesmo? Então, se você ainda tem essa dúvida, se você ainda não sabe se deve fazer isso, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar o que você realmente deve fazer com o frango antes de começar a preparar. Olá! Eu sou a nutricionista Camille Ferronato, especialista em alimentação e empreendedorismo saudável e criadora também da maior comunidade mais linda de empreendedorismo saudável através da formação Meu Negócio Saudável. E se você quer, então, aprender mais sobre alimentação saudável, como criar o seu negócio, já se inscreva aqui no nosso canal e já ativa o sininho pra você receber todas as notificações sempre que eu postar um vídeo novo aqui pra você. Mas vamos lá! Afinal, lavar ou não o frango? Eis a questão! Bom, vamos lá! Seguinte, quando a gente pensa em consumir os ingredientes, em consumir os alimentos, nós logo pensamos que precisamos lavar e higienizar os alimentos. Este pensamento está correto, porém, ele não está correto quando nós falamos das carnes, quando nós falamos do frango. Legumes, verduras, outros alimentos, até as próprias embalagens, embalagens, é interessante que a gente faça a higienização, que a gente faça a higienização da forma correta. Inclusive, se você não sabe higienizar os alimentos da forma correta, isso também pode ter um risco gigantesco aí na sua saúde. Se você quer aprender a higienizar, me conte aqui nos comentários que eu posso gravar um vídeo te mostrando passo a passo pra você não correr risco nenhum com a higienização de frutas, verduras, te contar o que realmente deve ser higienizado. Mas bem, quando a gente fala, então, das carnes, a gente logo pensa que ah, as carnes eu também preciso higienizar, Camila, eu tenho um certo nojo, sabe? Todo mundo pega naquela carne, ou nossa, eu sinto que ela tem uma gosminha, que tem alguma coisa, eu preciso lavar. Mas se você fizer isso, você pode realmente estar correndo um grande risco. Frango, carne ou qualquer outra proteína animal não se deve lavar, ok? Então não pode ser lavado. Se você faz isso, eu vou te contar agora quais são os riscos pra que você não deve lavar o frango de verdade. O que acontece é que as carnes, as proteínas, na hora do próprio abate, ela já passa por uma higienização. Já acontece todo o sistema lá nos frigoríficos, nas fábricas, que faz com que quando o frango ou as carnes chegam até ao açougue e à sua casa, ela já é uma carne pronta pra que você faça os seus preparos. Então ela já foi higienizada. Então é por esse motivo que você não deve lavar o frango. E além do mais, quando você pega ali o seu peito de frango, ou você pega qualquer parte do frango e leva pra debaixo da sua pia, debaixo da sua torneira, o que pode acontecer? Existe uma bactéria chamada Campylobacter. Essa bactéria, quando você coloca o seu frango embaixo da torneira, liga, acontece que quando você tá lavando, espirra água pela sua pia, ele espirra água pela sua cozinha e em você. Essa bactéria, nesse contato com a água, com o frango espirrar, ela pode acabar contaminando a sua cozinha. E isso faz com que nessa cozinha você manipule alguns alimentos crus, vai lá em cima da pia, pega um alimento cru que foi contaminado por essa bactéria e consuma. E isso faz com que gere sérios problemas gastrointestinais, como intoxicação alimentar, como enterites. Então a gente precisa ter um certo cuidado em relação a isso, ok? E além do mais, frango e bactérias podem estar ali juntas presentes, pode ter a bactéria ali no seu frango. Porém, como então, Camille, que eu vou matar essa bactéria? Por quê? Se você falou que não pode lavar, porque contamina a minha cozinha, se tem a bactéria, como que a gente mata ela? Com cozimento. A temperatura é o que vai fazer com que essa bactéria morra. Então, a partir do processo de cozimento, você vai levar para o fogo, vai cozinhar esse alimento, vai ficar ali, independente do processo que seja, qual seja o seu preparo, as bactérias, os micro-organismos da carne vão morrer. Ai, Camille, mas eu sempre lavei o frango a vida inteira e nunca morri. Gente, uma intoxicação alimentar, ela pode ter muitos sintomas. Você, inclusive, já pode até ter sentido, achado que nem foi por isso, mas pode ter sido. Então, às vezes, você não relacionou com a contaminação da lavagem do frango, tá? Como, por exemplo, sintomas de intoxicação. Diarreias, dores abdominais, dores no seu estômago. Então, às vezes, você já faz isso a vida inteira e, quando acontece uma diarreia, você não associa a lavagem do frango. Então, se você tem esse pensamento aí de que sempre lavou e nunca aconteceu nada, agora que você tem esse conhecimento, você já sabe que não se deve lavar o frango. Ai, Camille, mas e o cheiro ruim? Sabe aquele cheiro ruim do frango? E aquela babinha que fica ao redor do peito de frango da carne? Gente, essa babinha, né, essa consistência, essa aparência que tem o frango, é natural da proteína, é natural da carne. E frango não tem cheiro forte. Cheiro forte só vai estar presente no frango que não vai estar bom, né? Que já vai estar passado, que já vai estar podre. Então, como que você vai saber se o frango está bom ou não para o consumo? Bom, você vai cheirar esse frango. Cheiro ao frango. Ele não vai ter aquele cheiro forte, vai ter cheiro de frango, tá? Os alimentos têm cheiro, não tem como a gente falar, ai, mas tem cheiro mesmo. E a textura, você vai ver que tem aquela babinha normal, que tem aquela consistência mesmo assim do frango, que é super natural, tá? O que você deve evitar é comprar aquele frango que está com uma coloração esverdeada, tá? Ou se você deixar ali na sua geladeira, ó, olha só, tirou do freezer, deixa na geladeira apenas um dia, tá? As carnes descongeladas na geladeira apenas um dia. Se você deixar por muito tempo, se você quiser fazer até o teste com um pedacinho, aí sim você vai ver o que é o cheiro forte. Então, ela não pode estar com uma cor verde, ela não pode estar com um cheiro forte, aquele cheiro desagradável, e nem com uma textura mais pegajosa ainda, ok? Então, pegue um peito bem fresquinho e compare qualquer coisa com um que não esteja muito fresco. Você vai ver que... Você vai ver a grande diferença entre um e outro, ok? Então, sempre estejam atentos também à validade desse alimento todo e qualquer alimento perecível tem a sua data de validade. Então, olhando a data de validade, você vai saber armazenamento, se foi armazenado da forma correta ou não, e a procedência deste frango, ok? Então, dessa forma, a gente consegue garantir a qualidade do nosso frango e que não deve ser lavado, ok? Então, se você aí observar todos esses sinais do frango que você comprou, se foi armazenado, se você armazenou e se cumpre todos esses pré-requisitos, você não vai lavar o frango, porque você vai garantir que a sua cozinha não estará contaminada pelas bactérias presentes no frango cru. Então, gente, definitivamente, você não deve lavar o frango. Acho que está ficando claro aqui nesse vídeo, não é mesmo? Gente, não é necessário, porque você pode colocar a sua saúde e a saúde da sua família em risco. Então, se você conhece alguém que ainda lava o frango, faz o seguinte, aperta aqui em compartilhar. Já compartilha esse vídeo, já envia aí para aquela pessoa e fala, olha, a partir de agora não é mais para lavar o frango, porque existem esses riscos e está tudo bem e as bactérias vão morrer todas no cozimento, ok? Manda aí para as suas amigas no grupo de WhatsApp, espalhar, vamos espalhar realmente essa informação aí, quebrar esse tabu de que pode lavar o frango, ok? E olha só, nós estamos voltando com tudo aqui os vídeos no nosso canal do YouTube. Nós estamos retomando aí, já temos vários vídeos aqui, se você já quiser navegar, aprender muito conteúdo aqui no nosso canal, temos muito conteúdo para você aqui. E de agora em diante, teremos mais muitos também. Então, eu quero que você deixe para mim aqui nos comentários ideias de temas, vídeos, receitas, dúvidas que você tem em relação à cozinha, em relação à alimentação saudável, para a gente fazer e trazer aqui para você. E além do mais, nos próximos dias, eu vou trazer uma receita incrível, super saudável, deliciosa, funcional, fit, com menos gordura, com tudo de bom, aqui no nosso canal, feito com este frango aí, que não foi lavado. Que vai ser uma receita de estrogonofe, fit, saudável, feito com biomassa de banana verde. Uma receita que realmente vai trazer, além de muitos benefícios à sua saúde, também é uma receita super lucrativa, que você pode fazer, vender, colocar nas suas marmitas, e conseguir ter uma alta lucratividade. Vocês querem aprender? Então, me contem aqui nos comentários também, se vocês querem aprender a fazer esse estrogonofe. Combinado? Então, olha só, se você gostou desse vídeo aqui, se fez sentido para você, já curte aqui, aperta aqui assim na mãozinha, para cima aí, no dedão, que se você realmente curtiu o nosso vídeo, já se inscreva aqui no canal, e ative o sininho, porque de agora em diante, muitos vídeos estarão por vir, e eu sei que você não quer perder nenhum. Então, já se inscreva, deixe seu like e ative o sininho, e até o próximo vídeo.